Música Uma ultrapassagem forçada deste carro provocou um acidente na noite de ontem no povoado Oiteiros BR-235 com 18 feridos e uma morte. Um micro-ônibus se chocou com este carro que ficou destruído. O passageiro José Borges, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos. Também na faixa contrária, este carro bateu numa carreta na BR-101, próximo à Itaporanga. O condutor ficou preso às ferragens e teve escoriações. Precisou que o bombeiro fizesse a remoção do teto, desencarcerá-lo. Ele saiu consciente, aparentemente com uma fratura no joelho, para a gravidade do que vocês estão vendo aqui, ele realmente nasceu de novo. As ligações das rodovias estaduais com as BR são trechos que obrigam muita atenção no momento da travessia. Um outro acidente foi registrado no entroncamento da cidade de Santo Amaro. Dois carros se chocaram, um pegou fogo, os envolvidos escaparam. Animais soltos na pista podem ser uma armadilha para quem anda com excesso de velocidade. O período de chuva também obriga a cautela no acelerador. A pista molhada oferece mais risco. É preciso andar em alerta também na extensão da BR-101, que está em obras de duplicação. São cuidados que reduzem o perigo nas estradas. Praticamente 90% desrespeita a imprudência do condutor do veículo, que não respeita o local de proibição de ultrapassagem, não respeita a condição climática adversa, e aí acaba provocando acidente, muitas vezes com vítima grave.